A atriz Lolita Rodrigues foi um dos grandes nomes da história da dramaturgia brasileira. Muita gente tem saudades, quer saber o que aconteceu com ela. Ela que foi uma das grandes vedetes da televisão, que tem uma foto da Lolita jovem. Olha só como ela era linda, jovem, sorrisão. E hoje, gente, acabou viralizando uma nova foto da Lolita já com 93 anos. Lembrando que ela está reclusa, meio que foi abandonada pela TV, porque ela já chegou a dizer em entrevistas que queria muito voltar a fazer novela, que tinha saudade de fazer novela, e realmente faz muita falta, né? 0 a 10, que nota você dá para essa grande atriz? Vai dizendo aí nos comentários. E em 2003, gente, ela chegou a descobrir um câncer, tratou esse câncer, acabou melhorando. Porém, com o avançar da idade, hoje repetindo com 93 anos, outros problemas de saúde foram aparecendo na vida da Lolita Rodrigues, que também teve aí uma marcante amizade com a apresentadora Ébica Margo. E nesse final de semana, ela voltou a aparecer na mídia, voltou a ser alvo dos holofotes. Essas aí fotos ainda, quando ela tinha 91 anos, com os cabelos pintados. E hoje, gente, já completamente de cabelos brancos, surpreendeu muita gente, bem diferente, né? Mas ainda muito bonita e faz saudades na TV. Até a próxima conexão.